Você é gamer ou você é como eu que parou de jogar videogame na época do Nintendo 64? Esteja de um lado ou de outro, é impossível negar que o mercado de games não para de crescer, se desenvolver e principalmente movimentar muito dinheiro por aí. E a novidade que eu trouxe hoje nessa escola de investidores é uma forma de nós, brasileiras e brasileiros, ganharmos dinheiro junto investindo em esportes ou esportes eletrônicos. Aliás, será que eu posso chamar de esportes eletrônicos? Gamers, me respondam aqui nos comentários se tudo bem eu falar em português. Mas vamos começar falando em números, cifras, grana, money. Em 2020, a indústria de games, incluindo realidade virtual e realidade aumentada, provavelmente faturou por volta de 178 bilhões de dólares. E a estimativa é que até 2025 esse número vá para 393 bilhões de dólares. E se você não tem a intenção de jogar profissionalmente para tentar ganhar esses prêmios gordos que os campeonatos de esportes vêm oferecendo, a melhor forma de tentar mordiscar um pouquinho desse dinheiro é investindo nas empresas que estão por trás das tecnologias desses jogos eletrônicos. Tá, Paula, mas essas empresas não estão no Brasil. Como que eu vou investir nelas? Bom, existe uma forma muito simples e uma forma mais complexa. A mais complexa é pesquisar as empresas profundamente, avaliar a capacidade de crescimento, de geração de receita, enfim, olhar tudo o que está por trás do funcionamento de cada uma delas. E com essa avaliação minuciosa, escolher empresa a empresa para investir, né? Comprar ações dessa empresa, seja via corretora estrangeira ou através de BDRs. Peraí, você não sabe o que é BDR? Tem vídeo da Escola de Investidores explicando. É só clicar aqui em cima para assistir depois. A gente aqui na Rico tem uma seleção de BDRs interessantes para investir, escolhidos por métodos quantitativos também. É a Estrelas Globais. Mas caso você não tenha tempo para avaliar empresas ou não queira investir diretamente em BDRs, a forma mais simples de investir em eSports hoje no Brasil é o recente lançamento do Trend eSports. A explicação curta desse investimento é o seguinte. É um fundo que replica um ETF que investe em empresas que desenvolvem ou publicam videogames ou que participam desse mercado de outras formas. Parece complexo, né? Mas eu vou te explicar como esse investimento funciona também em partes. Primeiro, o que raios é um fundo de investimentos? Também tem uma escola de investidores sobre isso, a gente também vai deixar linkado aqui em cima. Mas basicamente, rapidinho, um fundo de investimentos é quando um grupo de pessoas entrega um dinheiro para uma gestora profissional investir para elas. Então esses fundos podem ter gestão ativa, quando existe uma equipe dentro dessa gestora que escolhe a dedo todos os dias o que vai comprar e vender com esse dinheiro dos cotistas. Ou podem ser de gestão passiva, que é quando eles respondem a oscilações, as variações de algum índice ou grupo de empresas pré-determinado a partir de algum critério. A família de fundos Trend tem gestão passiva. E nesse caso aqui, ela acompanha a rentabilidade de um ETF. Esse Trend acompanha a rentabilidade de um ETF. O que é ETF? Também tem a escola de investidores explicando. Rapidinho, é um fundo de gestão passiva, mas que está listado na Bolsa de Valores. Então você compra e vende via Home Broker como se fosse uma ação mesmo, do ponto de vista operacional. E aí o pulo do gato vem agora. O ETF que está empacotado no fundo Trend e Esports é o ETF Global X Video Games e Esports, que tem o apelido de Hero. Dentro desse ETF só entram empresas que desenvolvem ou publicam videogames, facilitam no streaming e na distribuição de conteúdos relacionados a Esports, ou que produzem hardware usados em videogames e Esports. Pode incluir aí então realidade aumentada e realidade virtual também, que também faz parte desse universo. E é por isso que investir nesse Trend é a forma mais fácil de entrar no mercado de Esports no Brasil. Quem compra cotas desse fundo está investindo em uma tacada só em várias empresas que podem se beneficiar do crescimento dessa indústria. E eu ainda nem falei o melhor, que é que dá para investir nesse fundo com a partir de R$100. É diversificação em empresas que provavelmente são bem diferentes das que você já investe, o que é sempre positivo, e sem precisar colocar tanto dinheiro assim de uma vez só no investimento. Mas ó, é importante. Como todo investimento, sempre dá uma olhada no seu perfil de investidor ou de investidora antes de colocar o dinheiro nesse fundo, beleza? É renda variável e, como tal, os resultados podem sim ser voláteis. Então, se você não tem estômago para ver seu dinheiro perder valor em algumas janelas de tempo, em alguns momentos, é melhor ir para investimentos mais conservadores. Se você gostou desse vídeo e me avisa, deixa aqui nos comentários junto com a sua sugestão para as próximas escolas de investidores. E se você gosta dos vídeos do nosso canal, também não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, que isso ajuda muito, muito, muito a rico. Obrigada pela companhia e até a próxima escola de investidores.